O que na vida ninguém fez, você fez de mim no chifre Pô, eu estou aqui nas Lodicas Genis de Kamaçari com Léo, que está me autorizando a falir a loja dele Se eu não estou entendendo, eu falei, vou pegar esse de grau aqui, ó, da Ray-Ban, lindíssimo Aí ele falou, não pega o de óculos de sol também, eu falei, vou pegar esse aqui também, ó Sim, sim, eu adoro Obrigada, viu, gente, pelo apoio, eles apoiaram aqui o meu show aqui em Kamaçari Pátria Genis, Kamaçari passam aqui, um beijo Quando a gente canta, se canta a gente miúda Quando está aí, tudo fica de gente Embora Contem comigo essa aí Teu amor me pegou Teu ardente eu posto no teu amor Acalteou, e bateou Nunca, eu penso, e floro Novo movimento da Cicla, vamos bailar E aí, 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 aí Prinha do bota, grande, pota, usado um bota e pente Eu amo, muito obrigada, viu? Agora tem um monte de doce, Adriana. Cabelo pequeno, viu? Vamos fazer uma fila, uma fila aqui, ó. Uma fila aqui. É mamãe, mãe, mãe. E quantos anos você tem? Dois. E você, seu nome? Não tem não, viu? E você? E você tem quantos anos? Eu guardo. E você? Sara, tem quantos anos? Cinco. Olha, é o seguinte. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Essa música, a Monde já vai falar o que a gente tem que fazer. O que a música manda a gente fazer, a gente faz, combinado? Eita, galera, não sou tu. Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, um outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Para cima, um braço pra frente, um braço pra frente. Usando as pernas, um rumo para trás. Agora ninguém pode se mexer. Eita, tá! Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, um outro atrás. Diz? Leja da Lórie, duja da Lórie, chora da Lórie, vestígio daiyoruz, obrigada, viu? Tá bom. Quartos anos? Vem? Gostei? Vem, você? Living, quantos anos? 9 Diane, 9 Elizabeth, 9 Tudo novo Você Não fale que você tem 12 não Você tem 12 anos Obrigada, é bem normal Olha, essa moça é o seguinte Nós vamos jogar com o chão Rebola, rebola, jogar com o chão Oi Que linda, obrigada Que linda, obrigada Bora, vamos lá Eu tenho essa, eu tenho essa Que gora Não tenho essa Você tem um��ão Vem para mudar Vem, vai mudar É aí De cima O que é, e o captive O que é A vibe é de horidade É especializado Pneu que elas Faz o estilo Passar a minha Essa nós Vem, eu sei Meu Deus Loja, vai Tomu com essa coisa No mundo Foi planejada De jeito Para일 Fica um pé, você é perfeita que tem um poder Uma mente da seda pra te malquecer Cadê a batida? De novo, dá uma balada aí pessoal, vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí